No vídeo de hoje você vai descobrir uma doença que acontece fora do coração, mas que muita gente confunde com um infarto. Você tem ideia de qual doença eu tô falando? Provavelmente sim, porque ela afeta quase 800 milhões de pessoas no mundo e causa uma dor no peito muito desconfortável. Mas como um problema de saúde fora do coração pode gerar sintomas parecidos com um infarto? Saber a diferença entre essa doença misteriosa e um infarto pode salvar sua vida. Em um dia como qualquer outro, Lucrécio sentiu uma dor intensa no peito, que depois se espalhou pro braço esquerdo. Ele percebeu que a situação era séria quando começou a suar frio, sentiu tontura e até falta de ar. Desesperada, sua esposa Lucrécia chamou uma ambulância, o que salvou a vida do marido. Lucrécio estava, de fato, tendo um infarto. Pro coração funcionar, ele precisa de oxigênio, um combustível que chega pelo sangue. Mas placas de gordura podem se formar nas artérias que nutrem o coração, prejudicando o fluxo sanguíneo. Como consequência, as células do coração não recebem oxigênio suficiente e morrem. É daí que vem a dor característica de um início de infarto. É crucial buscar atendimento médico rápido pra evitar sequelas ou até a morte. Mas e se eu te contasse que uma doença bem menos grave pode causar exatamente a mesma sensação? Foi o que a Lucrécia descobriu dias depois do sufoco. Ainda traumatizada, Lucrécia teve vários sintomas estranhos. Em um dia, ela sentia um desconforto no peito depois de comer. Era como se tivesse algo preso ali, sabe? No outro dia sentia um gosto amargo na boca. Mas parecia que tudo piorava quando ela ia se deitar. Até que um dia, Lucrécia sentiu uma dor tão forte no peito que teve que ir pro hospital. Não tinha como pensar outra coisa. Era certeza que ela tava infartando também. Mas por sorte, só o Lucrécio leva a pior nos nossos vídeos. Galera, o que a Lucrécia tinha era um problema digestivo muito comum. Refluxo. Eu aposto que você conhece alguém que tem refluxo. Talvez esse alguém seja você mesmo. Comenta aqui se é o caso. As coisas não são fáceis pra quem tem refluxo. Quando todos nós comemos, o alimento desce pro esôfago e passa por um tipo de porta que se fecha assim que o alimento cai no estômago. É uma válvula cercada por músculo que fica ali na região. Mas se essa porta não fecha bem ou se ela abre com frequência, pode surgir o refluxo, que é quando o ácido do estômago sobe pro esôfago. Isso causa uma queimação, a famosa azia. A azia é um sintoma do refluxo que você já deve ter sentido uma vez ou outra. Mas quando esse refluxo é intenso ou em um esôfago já machucado pelo ácido, pode ser que a queimação irradie aqui pro peito, causando uma sensação de dor e náuseas muito semelhante ao infarto. É um calor subindo e espalhando pelo peito. Não queira ter se você nunca teve algo assim. Mas tem uma coisa que eu vou mostrar pra você e essa você vai querer. Sabe aquela sensação quando o dia já tá quente e você chega em casa com aquele amor maço porque você suou ao longo do dia? É tipo uma queimação, aquela camisa pregando e um calor subindo pelo corpo. Pois é, eu consegui me livrar disso por causa, meu amigo, dessa camisa aqui, a Tech T-Shirt da Insider. É incrível, pessoal. A Tech T-Shirt é uma camisa com tecnologia que inibe a proliferação de bactérias que causam mau odor. Mas além disso, ela é feita de fibras diferentes do algodão comum, de um material chamado modal. E esse é o segredo pra você não ter que conviver com mais uma queimação na sua vida. O tecido da camisa tem rápida absorção e evaporação do suor, o que regula a temperatura corporal e diminui aquela sensação de abafamento que eu falei. E eu vou falar um negócio pra vocês. Quem sempre procurou uma camisa boa sabe do que eu tô falando. Qualidade é muito melhor do que quantidade. A Tech T-Shirt não desbota e não precisa passar. É só você tirar do armário e usar, galera. Eu demorei a descobrir a Insider, mas quem me conhece sabe que agora eu só uso o Insider todos os dias e a roupa parece nova. Então entra lá no site da Insider e usa o cupom OLÁCIENCIA12 pra garantir 12% de desconto em todas as Tech T-Shirts de várias cores e todas as roupas da Insider. E agora que você já evitou a queimação na sua pele depois de um dia de trabalho, vamos descobrir o que tá por trás da queimação do refluxo. O refluxo é mais provável se você come muitos alimentos gordurosos, como frituras, queijo e chocolate. Como a digestão desses alimentos é mais lenta, eles passam mais tempo no estômago, que produz mais ácido. Isso aumenta a chance do ácido estomacal subir e passar a porta do esôfago. Mas se você é do time que come rápido, também é mais provável que você tenha refluxo. Ao comer rápido, é difícil mastigar direito e pedaços maiores de comida chegam no estômago, tornando a digestão mais lenta. Outro comportamento que aumenta a chance de refluxo é dormir logo depois de comer. Deitado, é mais fácil do ácido voltar e abrir a porta do esôfago. Mas nem sempre o problema tá nos hábitos alimentares. O sobrepeso também favorece o refluxo. O excesso de gordura abdominal exerce uma pressão extra no estômago. Assim, é mais provável que a porta entre o esôfago e o estômago não se feche e o ácido estomacal também suba. Ufa! Quanta coisa pode causar refluxo, né? Isso porque eu nem falei das pessoas que já nascem com predisposição por uma questão de formato dos órgãos e dos músculos que rodeiam esôfago e estômago. De fato, o refluxo pode acontecer por várias razões e é muito comum as pessoas conviverem com isso pensando que é um problema pequeno, mas ele pode gerar grandes riscos pra sua saúde. Me conta aí quantas vezes você tem refluxo por semana. Vamos ver qual é a média dos comentários. Vocês vão se surpreender com o tanto de gente que tem. O refluxo é considerado um problema fora do comum quando ele acontece pelo menos duas vezes por semana por pelo menos um mês. E o problema começa porque o ácido do estômago tá chegando onde não deveria. É um ácido tão poderoso pra digerir proteínas e eliminar micro-organismos que se ele caísse na sua pele, ela queimaria. Enquanto o estômago tá naturalmente protegido contra ele por causa de um muco que reveste as células ali, o esôfago não tem essa proteção. O ácido estomacal no esôfago corrói as células, formando feridas. Em um episódio de refluxo muito intenso, o vapor de ácido pode chegar até a boca, o que causa um desgaste nos dentes, sangramento na gingiva e explica o gosto amargo que as pessoas com refluxo sentem. Se esse problema acontece toda semana, ao longo de muito tempo, o dano no esôfago obriga as células a se multiplicarem cada vez mais. E você já sabe, como eu expliquei na série do câncer, que multiplicação exagerada aumenta o risco de alterações genéticas que podem levar ao câncer. É por isso que pessoas com refluxo têm um risco aumentado de câncer de esôfago. E ele acontece em uma a cada 150 pessoas com essa condição. Beleza, mas calma que você não precisa se desesperar. O meu objetivo aqui é te passar informação de qualidade, com base na ciência, para você tomar melhores decisões sobre a sua saúde. Então, quais os segredos para evitar o refluxo? Quando a questão é evitar o refluxo, existem centenas de dicas na internet. Há quem diga que tomar um copo de leite seria suficiente. Ai, quem me dera fosse tão fácil assim, né? O jeito é adotar estratégias realmente comprovadas pela ciência. E claro, deixar um joinha nesse vídeo para ajudar a informação correta chegar em mais pessoas. A principal estratégia para evitar refluxo envolve mudanças nos hábitos alimentares. Por exemplo, diminuir o consumo de gordura, mastigar bem os alimentos e evitar comer pelo menos 3 horas antes de dormir. Isso vai diminuir o volume de alimento e do ácido no estômago na hora do sono. Outra solução que também já foi comprovada, galera, é dormir virado para o lado esquerdo, com o estômago para baixo. Essa posição dificulta com que o ácido vá até o esôfago durante a noite. Por mais que seja estranho de falar isso, vale qualquer coisa para te manter nessa posição durante a noite. Pode colocar um travesseiro, colocar ali uma posição da cama que você fique nessa posição fixa. E eu sei que é difícil se manter na mesma posição, mas um estudo com 100 voluntários colocou um dispositivo no peito que vibrava toda vez que o paciente virava para o lado errado. Coitado pessoal, né? Mas por incrível que pareça, quem usou o dispositivo teve melhora do refluxo. Então faz o possível aí. Quando mudanças de hábitos não são suficientes, existem remédios que podem ajudar. Mas pra isso, você precisa procurar um médico. Muitas pessoas tentam se livrar da azia com os antiácidos. É verdade que eles neutralizam o ácido estomacal e diminuem a sensação de queimação. Só que eles funcionam só para lidar com uma azia momentânea. Eles não são adequados para um tratamento em longo prazo de uma pessoa que realmente tem refluxo. E ó, muito cuidado com tratamentos que duram mais de um mês contra os sintomas do refluxo. Isso vale até para aqueles remédios mais famosos e mais eficazes que os antiácidos, como o omeprazol. Ele realmente diminui a quantidade de ácido que o estômago produz, só que demora cerca de 1 hora para começar a agir e pelo menos 4 dias até funcionar completamente. O ponto de atenção é que o uso prolongado do omeprazol favorece efeitos colaterais, como dor de cabeça, diarreia e vômitos. São efeitos que geralmente ocorrem em poucas pessoas, mas que são mais prováveis com o uso contínuo. Outra questão é que saíram alguns estudos associando o uso de longo prazo do omeprazol e outros remédios da mesma categoria ao surgimento de câncer de estômago. Eu acho que essa é uma questão para um outro vídeo porque são vários estudos e cada um diz uma coisa, eles não estão completamente claros. Por isso que eu queria pedir para vocês, vocês acham que vale a pena fazer um vídeo sobre o omeprazol se ele realmente causa câncer? Acho que rola, né? E quando mudanças de hábitos e remédios não funcionam, aí a saída pode ser uma cirurgia. Ela normalmente é feita em último caso porque é um procedimento invasivo, que nem sempre diminui os sintomas do refluxo ou acaba com ele. Então fica aí a dica para você que sofre de refluxo procurar realmente um médico e quem sabe melhorar. Isso não é normal se você está sentindo isso por mais de um mês. Eu espero que esse vídeo seja um ponto de partida para cuidar melhor da sua saúde. Assim como foi esse vídeo aqui, que agora sim explica como você pode identificar e até evitar um infarto. Um grande abraço, não faça um banquete antes de dormir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!